Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, pessoal. No vídeo de hoje eu vou estar levando vocês ao almoço comigo, tá? E vai ser assim, bem legal, porque hoje a gente vai comprar a nossa árvore de Natal e vou fazer a comprinha da semana também, tá? Aí eu mostro pra vocês o que eu consegui mostrar. Caso eu não consiga mostrar nada pra vocês lá, eu mostro pra vocês quando eu chegar, entendeu? Porque eu tô indo com a minha amiga e ela tem compromisso. Então assim, né, gente? A gente também deve aproveitar a boa vontade dos outros, né? Mas enfim, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Peço que você se inscreva, deixa o like se você gostar do vídeo. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas, não te custa nada de graça. E ainda me ajuda bastante. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, as minhas unhas. Tô treinando bastante, gente, em mim. Desde quando eu mostrei pra vocês, né, no vídeo passado que eu comprei as minhas coisas, meus materiais pra início, né, treinando e tals. E aí eu não mostrei pra vocês nenhum vídeo ainda eu treinando, porque eu tô me dedicando bastante. Quando eu sento aqui pra poder treinar, eu só faço isso, gente. Eu fico assistindo vídeo aula, fico assistindo vídeo aqui no YouTube, pra eu poder conseguir colocar em prática, né, o que eu quero que é alcançar a perfeição no futuro, né, gente? Eu sei que não é, tipo assim, do piscar de olhos que vai acontecer, mas depende de mim o meu sucesso. Então, é por isso que eu ainda não filmei pra vocês, porque eu quero me dedicar bastante. Mas lá no meu Instagram, arroba Kenia Zaira, underline USA, que tá aparecendo aqui abaixo, eu mostro pra vocês, eu treinei na unha da minha amiga e alguns treinos que eu fiz em mim. Inclusive, eu fiz até a unha do meu marido, é, blindagem. Ó, 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 fiz. Se vocês verem a transformação, vocês vão cair de costas, tá? Então, tá tudo lá no meu Instagram, se vocês puderem tá indo lá. Depois eu vou trazer pro Shirts. Vou colocar aqui no YouTube, é, no Shirts, aí também, pra quem não tem Instagram, pra conseguir tá, é, tá tendo excesso, né, esses vídeos. Mas, enfim, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui eu fiz hoje, ó. Eu fiz uma francesa reversa. Ó, bem fininha, bem fininha. Olhando assim, ó, tá bem alongada. Ó. Tipo assim, eu sei que tem defeitos. Deixa eu virar a câmera, é melhor. Deixa eu virar assim, que vocês veem melhor. Ó, eu sei que tem defeito, sabe? Não tá 100% ainda, mas... Já, já eu chego lá, gente. A primeira francesa reversa que eu fiz, eu coloquei um lilás. Um roxinho, né, aqui na ponta. E aqui tá o gel. Ó, bem bonitinha. Bem curvadinha, ó. Como vocês podem ver, não tá aqui trem grosseiro e tal, tá bem fininha. Essa daqui tá neutra, olha. Tá só a... Só feita mesmo, sabe? Você vê que é a cor do gel, bem bonita. Ó. Fininha. Então, assim, eu tô conseguindo me sobressair, sabe? Ó, essa daqui eu não gostei muito. Eu sei que eu preciso consertar. Eu tava treinando a decoração aqui, mas não ficou legal. Ó. Mas o alongamento em si, vocês podem perceber, ó. Não tá grosseiro, tá bem fininho. Olha essa que maravilhosa. Ó. Então, eu tô conseguindo mostrar direitinho pra vocês. Enfim, gente, essas são as unhas de treino. Essa daqui eu fiz uma blindagem também pra treinar. E assim, cara, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu vindo... Eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem. O meu antes, quando eu fiz o curso. Quando eu peguei a primeira vez nos materiais, nos produtos. Pra agora, né? A unha anterior que eu tinha feito anterior a essa. Porque essa daqui eu nem tirei foto, não. Porque cada dia eu fiz uma. E aí, tipo assim... Ah, sei lá. Enfim. Aí eu vou deixar pra vocês, né? Pra vocês estarem vindo a minha evolução, né? Da primeira unha que eu fiz no curso. A primeira e a segunda que eu fiz em casa. Pra vocês verem assim, gente. Surreal a diferença. O quanto eu melhorei. Eu fiz a unha da minha amiga também. Ficou legal a curvatura e tal. A estrutura da unha ficou bem boa, eu acredito, né? A gente vai deixar aí pelo menos uns 15 dias. Pra gente ver, sei lá. Pra gente poder ver como vai ficar o crescimento da unha e tal. Se não vai cair, se não vai quebrar. Se não vai ter descolamento. E aí, eu vou deixar a fotinha aqui do lado pra vocês verem. Sei que tem muito erro, gente. Às vezes as pessoas criticam achando que a gente é cego, né? Eu sou um tipo de pessoa que me cobro muito. Às vezes eu me frustro demais. Porque eu quero entregar a perfeição. E eu sei que eu tô no início, entendeu? E que eu vou melhorar. Então, assim... Essa é a unha que eu fiz nela. Tá bom? E é tipo essa daqui que ela pediu uma almond com a francesinha. Foi a que eu fiz nela. E ela gostou bastante. Eu também gostei do resultado. Porque, assim... Ela falou comigo. Kini, um monte de gente já fez minha unha. Mas pra você que tá fazendo a primeira vez, cara... Você entregou, tipo assim... Coisas que pessoas que há muitos anos fazem unha não conseguiram entregar. Então, assim... Eu me senti lisonjeada. Porque eu sei que ela gostou de verdade. É uma pessoa que tá me apoiando muito. Né? A mãe da Catarina. Ah, é? A Catarina, gente... É aquela menininha lá do Walmart. No dia que eu gravei o vídeo do Black Friday. Ela fez um canal. A mãe dela fez um canal pra ela, gente. Pensando menina espontânea. Assim que vocês não têm noção. Eu vou deixar aqui abaixo o link do canal dela. Não é publicidade, tá, gente? É porque eu gosto demais delas. E, assim... A Catarina tem um potencial muito grande pra crescer aqui no YouTube. E aí, a mãe dela fez um canal pra ela. E aí, se vocês puderem estar indo lá, dando uma força. Comentando. Eu vim pela Kini. Eu vim pela Kini. Elas vão ficar bem felizes. E eu também, cara. E é isso, meu povo. Falei demais. Eu vou cuidar da minha vida. E aí, eu mostro pra vocês as minhas comprinhas. Que eu consegui mostrar pra vocês lá no Walmart. Eu mostro. E até daqui a pouco. Então, pessoal. Estamos aqui no Walmart. Né? Estou decidindo a decoração de Natal desse ano. E, assim, cara. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Olha que gracinha. R$10,98. É o preferido, Estela. Mas essa dente tá bonita, não, meu filho? Tá bonita, sim. R$10,98. R$10,98. Olha essa. R$8,98 e pouco. Ah, eu gostei dessa. E ela fica acesa. R$8,98 e pouco, Estela. Uau, que grande. Ai, gente. Olha que linda essa. Mãe da Fabiá. Olha o Papai Noel. Mãe da Fabiá. É muito grande. Muita coisa, gente. Vai ter aqui bolas, ó. Tem 40 bolinhas por R$10,98. Eu tô segurando isso daqui, ó. Mãe, é que é da mãe. Aham. O Estevão disse que quer azul na árvore. Vamos ver o que eu vou levar. Tem muita coisa, gente. Muita coisa, muita coisa mesmo. E é tipo assim, a época do ano mais linda, gente. Tem que aproveitar, cara. Olha, 18 peças. Ah, mas tem preto. Preto não é bonito. Olha, 18 peças por R$5,97. Mãe, você não tem quebranose. É, nós tínhamos lá na outra casa. Muitos quebranoses. Agora eu não quero quebranose mais, meu filho. Nós vamos ver isso aqui. Mãe. Mãe. Então, gente, ó. Eu vou mostrar pra vocês as comprinhas dessa semana. Comprei aqui, ó. Quatro pacotes de feijão pintobinho e um feijão preto. Um pão. Comprei calabresa. Pra árvore de Natal eu comprei essa saia aqui, gente. Então, olha, vamos ver se vai ficar legal, né? Vai ser de bolinho. Papel higiênico. Desodorante. Axi. Esse pack aqui com 26 bolinhas por R$5,97. Estevam queria muito azul. Aí eu trouxe esse. Trouxe aqui também esse todinho. Que ele gosta bastante. Sal. Três cremes de leite. Dois milho verde. Páprica. Comprei esse pacote de nuggets. Gente, um dos nuggets mais gostosos que eu achei aqui nos Estados Unidos. Foi esse aqui. Comprei esse peixe aqui, olha. Que peixe mais bonito. Eu não tô mostrando essa aposta. Mas na hora de pagar a gente se surpreendeu. A gente achou que era R$9, cara. Isso aqui é R$18. Esse pacote de peixe aqui, ó. Mas enfim, trouxemos. Trouxe esses vegetais congelados. Cenoura e ervilha. E milho. Milho. Massa de tomate. Esse daqui que é o mingau que eu tô dando à Estela. Eu dou ela mucilão também, que a gente usa no Brasil. Porém, não é sempre que dá pra gente ir no mercado brasileiro. Então, eu acostumei a usar esse daqui também. Pra quando não tiver de um, ela não reclamar, sabe? É... Como vocês sabem, eu amo essa marca, gente. Meu Deus do céu. Comprei aqui também dois galões de leite. Ó. Com quase quatro litros. Eu sempre falo isso com vocês, porque é bastante leite. Eu uso 1% de gordura. Comprei esse refrigerante aqui. Coca-Cola. Eu gosto. Comprei esse pack aqui com... Essa caixa com 20 packs de snacks, né? De biscoitinho pros meninos. Comprei aqui... Gente, o ovo aumentou de novo. A caixa com 60 ovos era R$5,97. Não tá achando mais da caixa. E essa daqui com 18... Dois pacotinhos de 18, tá saindo por R$5,97. Isso aqui era tipo 3 dólares. Então, aumentou muito o ovo novamente. Um pack aqui de açúcar. Comprei também pra árvore essa estrela. Eita. Essa estrela aqui. E... Ai, tá faltando as outras bolas. Ai, eu não. Ai, não sei. Cadê as bolas? Eu acho que eu não trouxe, hein? Enfim, comprei esse Downing aqui. Eu acho que eu não trouxe as outras bolas, cara. É um Downing e a árvore de Natal que a gente comprou. Comprei essa daqui, ó. Ela já vem com os pisca-piscas. Espere aí. Ela já vem com os pisca-piscas. E ela tem 1,22m. Dava por 30 dólares. Aqui o valor. E... Dois jardins de água. Isso aqui tudo que foi a minha compra do Walmart. Deu 187 dólares. Lembrando que carne... As outras coisas que vocês não verem aqui. Tipo, carne, arroz. É porque a gente já tem. E esse daqui é só reposição da semana. O que vocês acham? 187 dólares. Com dois packs de água também. Então, gente. Lá no Dollar Tree, quer dizer... Eu comprei duas reninhas. 1,25 cada. Comprei duas... Dois arranjinhos, sabe? É. Dois arranjinhos de flores. Branca e vermelha. Comprei essas bolinhas aqui. O outro pacote de bolinha. Daquele de lá. Que eu falei com vocês. Eu... Eu deixei no Walmart. Porque tava com defeito. Aí eu achei que eu fosse achar no Dollar Tree. E não achei. Então, depois eu tenho que ir no Family Dollar. Pra ver se eu acho. Comprei também essas arvorezinhas aqui. É 1,25. Esse pack aqui com três. Comprei papel... Papel. Papai Noel. Dois papais noéis. Olha que bonitinho, gente. Comprei... Isso aqui. Papai Noel. Comprei esse aqui. Eu podia ter pego dois. Eu peguei um só. Podia ter pego dois. Comprei dois festão. Pra colocar na árvore. Eu amo festão, gente. Vocês não tem noção. Só que eles são fininhos, sabe? Mas, enfim. Eu comprei esse mesmo. E comprei também isso aqui, ó. Porque eu acho que na árvore não vem pra pendurar. Aí eu já trouxe. Por via das dúvidas. Melhor tudo que não tem. E ficou por 17 dólares e 28 centavos. Isso aqui, lá do Family... Ó, lá do Dollar Tree. Galerinha, meu marido foi ali no Family Dollar. Ele trouxe mais algumas coisas. Aí comprou esses piscos aqui pra colocar lá fora. Olha que bonito. Igual a gente tinha na outra casa, né? Vamos ver se vai ficar legal. Aí comprou esse outro festão aqui. As coisas ali são diferentes, sabe? Aí trouxe esse festão. Dois packsinho desse com laço. Então, olha que graça. E esse negócio aqui também. Papel de presente. Ele tá com ideia bem legal. E depois eu mostro pra vocês no decorrer do vídeo. E comprou também esse negócio aqui com extensão. Tipo assim, vai servir pra mim quando eu estiver atendendo e tal. E também pra gente poder estar ligando as árvores ali. E durex. Pra ele colocar a ideia dele em prática. Agora vamos filmar pra vocês a gente montando pra nossa árvore de Natal. Esse daqui eu tinha comprado, já mostrei pro pessoal. Vou mostrar pra vocês. Galera, temos essa mesinha aqui, né? Igual vocês sabem. A gente tá com medo da Estela ficar mexendo na árvore e no chão. Então, meu marido tá com ideia pra fazer com essa mesinha aqui. E quando ficar pronto, vocês vão ver, né? Vamos ver se vai rolar aí o que ele tá pretendendo fazer. Eu acho que vai ficar bem legal. E aí, isso aí eu mostro. 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 E aí, isso aí? 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 E aí, isso aí?